Pra que é que serve a bile produzida pelo fígado? A bile nada mais é do que um detergente que a gente tem produzido no fígado que vai pra vesícula biliar e quando a gente come gordura, tá? Quando a gente come gordura, existe um hormônio que ele sinaliza pra o nosso cérebro que a gente precisa da bile pra fazer com que essa gordura se torne em moléculas bem pequenas. Ou seja, quebra a gordura pra que ela se torne bem pequena pra absorção. A bile é algo interessante, porque bile é o nome que se dá a uma substância mista. A bile não é um produto que contém um ingrediente só, tá? Os ingredientes que estão na bile são muitos. Entre eles, a gente tem os íons cloreto, a gente tem íons bicarbonato, a gente tem íons de potássio. Agora, o que está mais abundante na bile são os sais biliares, tá? Sais biliares é um dos componentes da bile. Lembre-se que a bile é uma mistura de substância. Bom, o que está mais em maior concentração na bile são os sais biliares, tá? E a gente tem também colesterol, né? Que é cerca, mais ou menos, de 100 miligramas pra cada 100 ml da bile. E a gente tem também a bilirrubina. Bilirrubina pode ser um nome estranho pra muita gente. O que é a bilirrubina? A bilirrubina é o processo em que o corpo, o fígado, ele destrói as hemoglobinas velhas e tem que jogar fora. E o processo pra jogar essas hemoglobinas velhas fora é através da bilirrubina, que também é um dos ingredientes da bile. Então, lembrando, bile é um amontoado de ingredientes que tem ali dentro, né? Que vai funcionar como emulsificador das gorduras. Lembrando que tem colesterol também no meio dessa coisa toda, da bile. E a gente sabe que as pessoas que produzem pouco bile, que produzem pouco sais biliares, que é um dos componentes da bile, essas pessoas têm mais dificuldade com o processo das gorduras e também das vitaminas lipossolúveis. Pessoas, por exemplo, que tiraram, removeram a vesícula biliar, ela também produz uma quantidade menor de bile. Porque você não tem aquele depósito pra bile mais concentrada, que é a vesícula biliar, foi removida. E o interessante é que quando você ingere uma suplementação de ácidos biliares, você vai fazer com que o seu fígado, ele produza mais bile. Sabendo que o sais biliares é um dos ingredientes da bile. Conhecimentos como esse você adquire fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais que trabalhem, que atuem na área da saúde natural, usando métodos naturais pra promover a saúde e resolver problemas de doença. Principalmente doenças crônicas do nosso dia a dia. A naturopatia é uma profissão que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, assim como qualquer outra profissão que a gente tem no nosso catálogo brasileiro de profissões, que é o CBO. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, atender os seus clientes parcientes, quem sabe aí ter a sua clínica, né? Ter a sua loja de produtos naturais, prestar serviços de consultoria, ou até mesmo ser um palestrante na área da saúde natural. Essa é uma oportunidade muito importante pra você. Você vai se tornar um profissional na área da saúde natural, conhecedor de mais de 20 terapias complementares alternativas, que está dentro da grade curricular do curso. As aulas de naturopatia são todas online, você não vai precisar nem sair da sua casa, você não vai precisar enfrentar o trânsito, nem chuva, nada. Daí do seu escritório, daí da sua sala, daí do teu quarto, usando o teu tablet, seu smartphone, seu computador, você pode acessar as aulas. E o mais importante, as aulas são ao vivo, tá? Em tempo real, você vai estar em contato com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual, podendo fazer os seus questionamentos e assim tendo um maior rendimento no seu aprendizado. Então você que sempre se interessou pela área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, não perca tempo, faça a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Venha fazer parte do quadro dos muitos alunos que já se formaram pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil e exerce hoje a profissão de naturopata.